E aí, gente? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, uma notícia aí muito importante para a torcida do Bozão, que está dividindo bastante aí a minha opinião, que é a volta do Andrigo. Sim, o Andrigo, né, ele veio para o Ceará no começo do ano passado, jogou estadual, alguns jogos do Nordestão também. Fez alguns gols, mas, assim, na minha opinião, isso, claro, né, não fez assim, ah, uma coisa que destacasse ele muito, que fosse um ótimo retorno que faria o Ceará e com tudo. Mas o próprio Lisca já disse aí numa entrevista, que vocês vão ver agora, que o Ceará está com interesse no Andrigo e que até atuou bem, mas acho que não seria um contrato, uma volta, assim, tão importante, tão boa. Escuta aí o que o Lisca disse. E para a gente encerrar, o Andrigo está indo aí trabalhar com você no Ceará e... Tá. Tá? João, nós estamos com um jogador que eu conheço, que eu acho bastante que eles têm. Temos uma passagem do Ceará, muito boa, acabou dentro de uma negociação com o Esporte Inter, né, ele ficou envolvido, acabou indo para ele, para aí, e agora, se ele estiver, né, está, obviamente, a gente está conversando isso, mas a diretoria, né, e o gerente e o Ceará estão agilizando isso, e seria um jogador que eu gostaria de contar, porque ele realmente foi preso, revés aí nos últimos anos, mas eu acho que eu posso encaixar ele no conjunto da equipe aí, que pode ser legal para nós e para ele. Bom, pessoal, como vocês ouviram aí, o Lisca disse que o Andrigo é um bom jogador, na opinião dele, e que é um jogador que ele gostaria de estar contando, né, o Andrigo saiu, acho que, é, no começo desse ano ainda, primeiro semestre, por causa de uma negociação entre Inter e Esporte. Eu até fiz um vídeo aqui no canal, dizendo, né, que o Andrigo estava saindo, que ele saiu, e eu vou ler aqui a matéria do Globosport.com sobre esse muito provável retorno do Andrigo ao Ceará. A promessa das categorias de base e elite, o craque do Gauchão em 2016, Andrigo, não será aproveitado pelo Inter em 2019. O médio de 23 anos que defendeu o Esporte no último campeonato brasileiro, será novamente emprestado pela direção colorada, a direção A do Inter, e negocia seu retorno ao Ceará, clube que defendeu por cerca de dois meses no início do ano. Curitiba, Vitória e RB Brasil também manifestaram interesse no jogador. O Meia é um dos mais de dez jogadores que se tornaram de empréstimo ao clube gaúcho. Vou continuar lendo aqui. Pois é a eleição que confirmou a vitória de Marcelo Medeiros para um mandato de mais de dois anos na presidência do clube, No sábado, o vice de futebol Roberto Melo afirmou que a direção trabalha para realocar os jogadores emprestados em outros clubes ou até mesmo usados como moeda de troca em algum negócio de ocasião, que foi justamente o que eu disse nesse vídeo que eu fiz dele saindo, que ele ia ser uma moeda de troca para o Inter usar. O contrato de Andrigo com o Inter encerra no fim de 2019. Assim, o Meia estará livre no mercado após um novo empréstimo. Tratado como um jogador das categorias de base desde o município, a ponto de despertar interesse de ganhos europeus como Manchester, United e Barcelona, o jogador deve deixar o clube sem jamais confirmar a perspectiva. Seu melhor momento no Beira-Rio foi no primeiro semestre de 2016, quando chegou a ser eleito o melhor jogador do campeonato gaúcho sobre o comando de Argel. No semestre seguinte, porém, integrava a lei que foi rebaixada para a Série B. Foi emprestado ao Atlético em 2017 ao Ceará e ao Esporte em 2018. Pelo Ceará foram 16 jogos e 6 gols marcados no começo do ano.